Porque hoje, centenário de Caim Rosa, morena Onde vai, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar De moça, rosa, morena Morena, rosa, ou rosa, morena Onde vai, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar De moça, rosa, morena Morina, rosa, rosa Morina, o samba tá esperando Esperando Pra te ver Deixa de lado essa coisa Te tem goza Ana rosa Vem me ver Deixa de lado essa coisa E vem pro samba Vem somar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh, 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 oh Que o pessoal tá cansado de esperar Lorena, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Vem pro rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Salve, bolivão, carinho! Salve, bolivão, carinho!